As Chamas do Inferno Mesmo assim vivem a trilhar O caminho que ao inferno conduz Que horror, que tristeza, que dor São os lamentos dos que rejeitarão ao Senhor Que horror, que tristeza, que dor São os lamentos dos que rejeitarão ao Senhor Sofrerão, sofrerão amargamente Todos que rejeitaram ao Senhor Ficarão, ficarão eternamente Nesse mundo sem paz e de dor Que horror, que tristeza, que dor São os lamentos dos que rejeitarão ao Senhor Que horror, que tristeza, que dor São os lamentos dos que rejeitarão ao Senhor Nesse dia muitos desviados Irão a igreja procurar Mas ela já foi arrebatada Nesse mundo sem paz vão ficar Que horror, que tristeza, que dor São os lamentos dos que rejeitarão ao Senhor Que horror, que tristeza, que dor São os lamentos dos que rejeitarão ao Senhor Nesse mundo sem paz